Vinda Macapá, hoje aqui, na Praça do Varão, um mar de gente bonita, trabalhadora e honesta, que claro, curta o nosso Super Top Live. Vem, que caminho eu te explico, oh, my God, show live, vilão, new generation, vai começar, beás, Brightland, acionados. Eu preciso! Vale, meu momento! Vale, meu momento! Minas ouem, suas sinfronizadas, acionando luz. O que é isso? Tudo ok Agora sinta o peso do som do pop Olha o peso Do pop Vai trilha Vamos Vamos Sala a mão pra cima essa vida dele Essa noite ali Sala pra cima 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL